Galera, esse vídeo é um patrocínio da OneFootball, o melhor aplicativo para futebol no celular. Lá você encontra as notícias atualizadas também do Flamengo. Como sua nação, não importa onde esteja, sempre estarei contigo. Como eu mando o sacado, da bandeira na mão, o Maracanoso vai começar a treinar. Galera, 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 galera. Galera, galera.